E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, eu tô trazendo pra vocês as novidades do dia, tá rapaziada? Nós estamos aqui ó, terça-feira rapaziada, com o calendário completo aqui até sábado Hoje nós temos o evento de recarga e a roleta mágica Amanhã é quarta-feira nós vamos ter arma royale, quinta-feira tá aí ó, servidor avançado rapaziada, isso mesmo Na sexta nós vamos ter o web-evento e no sábado a incubadora Então rapaziada, antes da gente começar aqui o nosso vídeo aqui ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho Porque o vídeo de hoje tá topzera demais, tá? Vamos passar aqui pro lado aqui ó, vocês vão ver aqui ó, recarga da máscara dentes, tá? Eu vou tá entrando no jogo já já e possivelmente ela já vai tá lá, tá rapaziada? Vamos ver aqui também, nós temos aqui escolha royale, tá? Garanta todos os prêmios com oito giros, a partir de nove diamantes Isso aqui a gente vai ver como é que funciona, tá rapaziada? Como é que funciona, plano bermuda, shinobi, isso aí mesmo, tem essa prancha boladona aqui, tá? Aqui é o... tá tudo em inglês aqui, parada de login aqui, tem um novo personagem Foi falado que o GB, o GB falou ontem que vai ter dois novos personagens, tá? Provavelmente esse daqui é o primeiro, tá? Que é o Jai E possivelmente vai tá chegando também aqui ó, essa roleta aqui galera Essa roleta aí ó, que tem esses prêmios aí pra você comprar 80% de desconto ali ó, parece que você gira ali E você ganha desconto, e ali do lado ali você compra o que você quiser ali com o desconto que você ganhou, entendeu rapaziada? Ali tem mais ou menos explicando como que funciona ali Você tem giro grátis, possivelmente um giro grátis por dia, entendeu? Eu não erro, deve ser esse daí, um giro grátis por dia Então rapaziada, entrei no jogo aqui, tá logo de cara aí ó, escolha royale Do dia 8 ao dia 16 desse mês, tá? Garantir todos os prêmios com 8 giros, a partir de 9 diamantes Vamos botar aqui um girar aqui pra gente poder ver, tá? Vamos ver como é que funciona aqui, deixa carregar né? Porque tá lento aqui ó, o carregamento aqui ó É, antes de girar selecione dois prêmios que não, ah tá, que eu não gostei aqui pra remover, tá? Vamos lá, vamos ver quais os dois prêmios que eu vou te retirar daqui cara Vou retirar esse aqui, e vou retirar esse aqui, tá? Beleza? Vou retirar os dois prêmios aqui, esses dois aqui, vamos retirar aqui Ah, tá mandando girar aqui, vamos girar aqui, beleza? Vamos comprar, confirmar, vamos lá, vamos lá ó Vamos ver o que a gente ganhou aqui galera ó Ih rapaz, é, parabéns moleque Beleza, ganhamos um petzinho aqui ó, show de bola ó Ganhamos um pet, vamos lá, vamos lá Deixa eu dar um okzinho aqui, beleza, show de bola Ah, e pra girar ó, tá vendo aí ó, 29 diamantes galera, 29 diamantes Vamos dar mais uma giradinha aqui galera, vamos dar mais uma giradinha aqui pra gente poder ver que a gente consegue ganhar aqui, tá? É, sabia filho Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, beleza, show de bola 59 diamantes aqui ó, vamos abrir aqui pra gente poder ter uma ideiazinha aqui Depois eu vou abrir essa parada em off aqui, tá? Porque provavelmente vai vir aqui ó Ah, a gente sabe como é que funciona essa parada aqui galera Duas caixinhas aqui ó, boa Chief ó, aí quem quiser vir aqui ó Vamos abrir essa parada toda aqui galera, vamos abrir essa parada toda aqui Vamos ver, ó, o cara já vai pra 200 diamantes galera, 200 diamantes lá, tá vendo? É, é normal, tá? Isso daqui é normal, não tem jeito Os prêmios principais ali em cima ali, com certeza não ia sair né galera? Com certeza não ia sair, vamos lá Mais 200 diamantes aqui ó Ah, isso mesmo Caraca, 300 galera, 300 Que isso? Aí a Garena é mercenário Conseguimos a prancha galera, conseguimos a prancha aí Beleza, olha isso, que topzera rapaziada Que topzera Show de bola, beleza Então vou parar por aqui porque aqueles dois personagens ali não me interessam, tá? Não me interessa a prancha, eu quero que eu tava mais afim, beleza Show de bola, vou fechar aqui Aí agora tá aqui a recarga da máscara dentes galera, tá vendo aí ó Você tem que recarregar aí, recarrega um diamante e você ganha essas três caixinhas Recarrega 500 diamantes, você ganha essa máscara do dente, tá rapaziada? Aqui tá o plano bermuda Kinoche, né? Que é a partir do dia 6 aí, beleza Show de bola Aqui tá mandando girar, vamos ver como é que funciona esse giro aqui ó Tá aqui ó, tá vendo ó Você tem que ter essa moeda aqui ó É esse ticket especial, tá rapaziada? Tá vendo ali ó No cantinho baixo aqui, esse ticket vermelho Então ele não dá pra gente, tá? Aqui tem o plano bermuda, sobrevivência maior É, parada aqui, beleza E aquela parte que todo mundo já viu ontem, né? Tá galera, abriu o cofrezinho aqui Vamos ver aqui ó Opa Caraca, topzera demais que é Paradinha aqui todinha aqui Vocês assistiram as paradas aqui, beleza? E aqui nós temos aqui ó Junte-se a resistência, tá? Jogue de plano bermuda, urbano e ganhe Você faz o login também Você ganha as paradas ali em três dias ali ó Mais informações, você clica aqui Dá pra você ganhar os tickets ali E dá pra ganhar o paraquedas também ó Mais informações tá aí galera, tá aí ó Com três partidas você ganha ouro Complete seis partidas você ganha o... Outro ticket ali E com nove partidas você ganha o paraquedas, tá? Aqui é outro detalhe aqui Então rapaziada, o vídeo é curtinho, tá? Isso daí mesmo Espero que tenham gostado Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau